E aí, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brechó Salles nessa quarta-feira aí, né, gente? É quarta, né? Nossa, gente, tá parecendo segunda-feira, né? Teve o feriadão, né? E agora tá parecendo segunda. Por umas duas vezes hoje eu achei que era segunda-feira. Pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Quem tá chegando agora, quem acompanha a gente há um tempo já, desde o começo do canal, muito obrigada aí pela sua companhia, sua audiência e sejam muito bem-vindos ao Brechó Salles, gente. Vou deixar meu telefone em um dos cantos, como sempre, tá, pessoal? Instagram, pra quem quiser tá seguindo. Ok, gente? Tenho peças maravilhosas pra vocês, como sempre, né, gente? Hoje vai ter 37 garimpos em preços super especiais, tá, gente? Eu tenho pecinhas hoje a partir de R$7,00 só, hein, gente? Não percam, ficam comigo até o final. Pra você não perder nenhum garimpinho, tá? Gente, somos o Brechó do Paraná e viemos pra todo o Brasil. Pra quem não sabe, tá? Fazemos sacolinha. Eu meço o seu frete pra sua cidade, se você quiser. Basta você me chamar lá no WhatsApp, nesse telefone que eu vou deixar em um dos cantos. E informar o seu CEP, o seu nome, que eu vou fazer a simulação lá pra você e vou te explicar como funciona. Se você nunca comprou, nunca fez sacolinha, né, nunca garimpou online, a gente explica tudo certinho aí pra vocês, tá bom, gente? Então, pessoal, já peço que se você não é inscrito, gostaria de acompanhar o nosso canal. Se você viu o vídeo até o final, gostar dos nossos vídeos, quiser se inscrever, tem um botãozinho vermelho da cor dessa blusinha aqui, ó, aqui embaixo. Você aperta nele pra se inscrever e ativa o sininho pra não ficar de fora de nenhum vídeo. Temos vídeo segunda, quarta e sábado, tá, pessoal? Então, vamos lá, gente? Lembrando que nós recebemos por Pix, boleto, transferência bancária e depósito. Temos um prazinho aí de dois dias pra você estar efetuando o pagamento das suas pecinhas, ok? Gente, vamos começar, então? Sem perca de tempo, hoje deu uma chuvinha gostosinha. Deu pra dar uma refrescada, né, gente? Espero que venha mais. Deu uma pancada de chuva aí, deu até uma refrescada, porque hoje tava terrível, gente. É... Vamos lá, então, pessoal. A primeira peça vai ser essa blusinha lindinha aqui, ó, branca. Ó, ela é um tecidinho bem fininho, tá? Bem verãozinho. Tem essas, tipo, uns rajadinhos aqui, né? Olha que linda, gente. Ela vai vestir aí um M, hoje é pequeno. O busto dela vai de 90 a 100, a cintura 92 e o comprimento 65. Ela é mais compridinha, como vocês podem ver, tá bom? Gente, se tiver um pouquinho escuro aí, é porque tá nublado aqui. Tá? Tá um tempo bem estranho aí, porque acabou de chover, né? Então, deu uma escurecida. Beleza? Gente, essa aqui tá saindo por 10 reais, tá? Tá bem bonita. Tinha mais garimpos, pessoal. Só que na hora que eu fui medir, tirar as medidas tudo, eu vi que tinha umas peças com uns defeitinhos, né? Então, eu achei melhor não deixar, tá? Eu tirei alguns garimpos e ia ter um pouco mais de peça hoje, mas... Passou aí pela triagem, né? É... Vamos ver aqui a peça 2, gente. Vai ser essa blusinha azul, lindinha aqui de crochê, ó. Eu acredito que seja uma linha, tá, gente? Não é lã. É uma linha. Tá bem gracinha essa aqui, tá, pessoal? Ela vai vestir aí até um G. O busto dela vai de 94 a 106, a cintura 102 e o comprimento 56, tá? Tá muito linda essa aqui, tá por 10 reais, tá, gente? Isso aqui é ótimo, pessoal, pra você tá usando a praia aí, por cima do biquíni. Fica muito legal, tá, gente? Maravilhosa. Até mesmo pra você dar uns rolês aí na cidade, né? Fica muito legal, gente. Maravilhosa. É... Essa tá 10, né? Eu já falei o preço. A próxima vai ser outra blusinha, peça 3. Tem muita blusinha hoje, tá, gente? As blusinhas estão em peso, tá? A maior parte das pecinhas vão ser blusinhas. É... A peça 3 vai ser essa regatinha aqui, lindinha, de malha, ó. Olha que graça, gente. Ela tá numa estampa bem bonita, tem uns detalhinhos aqui, ó. Esses detalhes branquinhos aqui, olha que gracinha. Bem lindinha mesmo. Ela é da Viva, ela veste um M, segundo a etiqueta. O busto dela vai de 90 a 98, ele cede, né? A cintura 84 a 92 e o comprimento 54, tá, gente? Tá muito gracinha essa aqui, tanta estampa, né? Tecidinho tá bem legal, tá? Uma linha. Nesse calor, né, gente? Pede demais, né, pessoal? Tá bem gracinha. Eu tô com essa blusinha aqui agora porque deu uma refrescada com a chuva. E ela é vazada aqui dos lados também, então ela não é tão quente. Mas hoje tava muito quente, gente, muito quente mesmo. Não sei aí onde vocês estão. A peça 4 vai ser essa blusinha. É de um tecidinho que eu adoro, malha fria, né? Ó, preta, com essa estampa lindinha aí de flor. Ela veste um G ou até um GG aí, depende das suas medidas. O busto dela, 96 a 108. A cintura, 98. E o comprimento, 57, tá, gente? Tá muito linda essa aqui. Tá bem gracinha. Eu falei o preço dessa, gente? Essa aqui tá R$8,00, tá? Eu não me lembro agora se eu falei ou não. Ó, tá bem gracinha, tá, pessoal? Veste um G ou até um GG, dependendo da sua medida. E essa tá R$8,00 também, tá bom? Tá bem gracinha. Pessoal, se eu esquecer de falar alguma coisa, vocês me policiem aí, hein? Vamos ver aqui. Já deixa nos comentários aí se você tá gostando das promoções, se você tá gostando das peças, se você quer ver algum outro tipo de peça. Deixa aí nos comentários que o que for possível a gente fazer e trazer aí pra vocês a gente traz, tá, gente? As meninas que acompanham a gente há um tempo já sabem que os comentários funcionam, né, pessoal? Às vezes você tá pedindo alguma coisa aí, se tiver um pouquinho de paciência, assim que a gente conseguir a gente traz pra vocês, tá? A próxima peça, gente, vai ser a peça 5. Essa peça lindona aqui, olha que graça, gente. Essa regatinha, ela tem um forrinho interno, que é essa parte brilhosa, e essa renda por fora, tá, gente? Ela vai ser um tamanho GG aí ou até um plus, tá? Bosto dela, 120, eu acho que já se enquadra no plus. A cintura, 118 e o comprimento, 69. Olha que linda essa blusinha, gente. Essa regata maravilhosa. Tá bem gracinha essa aqui, olha o brilho dela, que legal. Tecidinho bem legal também. E ela tá saindo por 10 reais apenas, tá, pessoal? Tá bem bonitinha essa aqui, a cor tá linda também. A peça 6, gente, Vai ser essa blusinha lindinha aqui, ó. Tecidinho dela, acredito que seja um crepezinho. Ó, ela tem um botãozinho de enfeite aqui, olha que gracinha. Ela veste um G pequeno aí, né? O busto dela é de 100, a cintura 102 e o comprimento 59, tá, pessoal? Tá muito linda essa aqui, gente, muito delicada. Bem gracinha mesmo. E essa aqui, pessoal, tá saindo por 8 reais, tá? Tá bem legalzinha. A próxima vai ser uma leg. Peça 7, gente, vai ser essa leg, Que tá bem gracinha aqui. Ela tem uma estampinha assim, como se fosse de quadrinhos, né? Olha que lindinha, gente. Pessoal, devido a ela tá com desgaste aí na cor, Eu vou aproximar aí pra vocês verem. Ela tá com desgaste aí na cor, tá? Ela é um tamanho GG. Ah, a cintura. A cintura não. A etiqueta dela aponta um 52, mas eu acredito aí que ela vai ser um 48 até um 50 no máximo, tá, gente? Acho que vai ser um 48 no máximo, tá? E se esticar mais, ela fica transparente, eu acredito, ok? Então, eu vou passar a medida pra vocês. Confiem mais na medida, tá bom? A cintura 96 a 106, ela estica 10 centímetros. O quadril de 100 a 116 e o comprimento 84 centímetros. Essa leg vai ser um tamanho GG aí, porque eu acredito que ela vai até um 48 no máximo, tá, gente? Tá bem bonitinha, ó. E ela tá baratinha, tá, pessoal? Essa aqui tá saindo por R$7,00, tá, gente? Devido ao desgastezinho aí na cor, o elástico dela tá bom, tá, gente? Ó, tá firminho o elástico dela, é mais por causa da cor mesmo, tá bom? Tá bem lindinha. E, deixa eu pôr aqui. A peça 8, pessoal, vai ser... Essa blusinha, eu achei uma gracinha essa blusinha. Olha que lindinha. O tecido dela é fininho, é um tecido vazadinho. Ele tem uns pequenos vazadinhos aí, acho que não sei se vai dar pra ver. Ela tem a golinha polia de zíper. Ela vai vestir um G, o busto dela é 106, a cintura 100 e o comprimento 64, tá, gente? Ela tem uma pequena mancha aqui, ó. Só que essa mancha, gente, ela é bem clarinha, tá? Ela não é uma coisa assim, nossa, que dá pra ver de longe. É uma manchinha que tem ali que eu queria que vocês soubessem que existe, tá, gente? Essa tá por 7 reais, também devido a essa pequena manchinha. Mas, no restante, ela tá lindinha, gente. Pra você usar em casa, ou até pra você ir ali na padaria, tá valendo, né, pessoal? Tá baratinho, o tecido dela é bem gostosinho, tá? Ele tem lycra. Tá bem gracinha essa aqui, tá, gente? 7 reais apenas. Vamos ver aqui. A peça 9, pessoal, vai ser essa blusinha lindinha aqui de malha fria também. Olha que graça, gente, a estampa dela. Ela tem como se fosse uns cadarcinhos aqui do lado, que dá pra você puxar e ela fica franzida aqui. Ela vai vestir um G até um GG. O busto dela é 108, a cintura 106 e o comprimento 63, tá, gente? Ela é malha fria, uma delícia o tecido. Quem não conhece esse tecido deve conhecer, principalmente as pessoas calorentas como eu. Gente, olha, que gracinha essa aqui. E essa tá saindo por 8 reais, tá, gente? 8 reais. A próxima peça, se não me engano, é uma peça CGC, que eu achei muito lindinha, charmosinha. Vai ser a peça 10, gente. Se não me engano, é CGC mesmo. Isso, ó. Essa regatinha lindinha de botões. Tem uma carinha super retrô aí. Bem gracinha, tá, gente? Muito linda essa aqui. Ela veste um G. Não, ela veste um GG, perdão. O busto dela 110, a cintura 112 e o comprimento 64, tá, gente? Tá muito gracinha essa aqui. Olha que linda. Ela é tipo um lilásinho aí, estampado de flores. Tá bem gracinha. E ela tá saindo por 8 reais, tá, gente? Uma raridade dessa CGC por 8 reais, pessoal. É, vamos ver aqui. A peça 11 vai ser essa blusinha lindinha aqui, ó. É uma malinha. Olha que graça, gente. Que linda. Pessoal, ela pode tá parecendo desbotada, mas ela não tá, tá? A cor dela tá bem legal. É que a luz tá batendo aí, tá dando uma distorcida, ok? Sempre quando der uma distorcida na cor aí, eu vou avisar vocês. Tá bem lindinha. Deixa eu ver onde que eu pôs aqui. Ela veste um G, até um GG, porque ela é chica, né? O busto dela, 106 a 110. A cintura de 100 a 106. E o comprimento, 57, tá, pessoal? Tá bem lindona essa aqui. E ela tá saindo por... Essa aqui tá saindo por 7 reais, tá, gente? Tá bem gracinha. 7 reais apenas. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. A próxima vai ser a peça 12. Essa blusinha é lindinha aqui. Olha que graça, gente. Ela é um algodãozinho, ela é vermelha. Tem umas bolinhas aqui, ó. Olha que linda essa manguinha. Tá muito gracinha, gente. Detalhinho aqui, ó. Ela vai vestir um M. A etiqueta dela vai apontar um 42. O busto dela, 96. A cintura, 88. E o comprimento, 54, tá? Ela é de botões. Tá muito lindinha essa aqui, gente. Muito gracinha mesmo. Tá? Tá bem lindinha. Ela tem um leve desgaste, mas muito leve, tá, pessoal? Não é todo isso que tá aparecendo na câmera, tá? Ela tem, mas é muito leve o desgaste, ok? Tá muito lindinha. Eu acredito que quando ela era nova, ela era bem mais vermelha. Mas, lembrando aí que o desgaste tá mínimo, tá, gente? Tá bem pouquinho. Não é igual o da calça. O da calça, aquela leg que eu mostrei pra vocês, tá mais, ok? Esse aqui é mínimo o desgaste. Acho que alguém derrubou alguma coisa ali. Vamos ver aqui. A próxima vai ser a peça 13. Essa calça pink lindinha aqui, ó. Se não me engano, é uma calça curta. Ela é aquela cigarretezinha, tá? Estilo mais socialzinha. Tem até um lacinho aqui da marca Vanguard. A etiqueta ponta 42. A cintura 80. O quadril 102. E o comprimento 79, tá, gente? Ela tá saindo por... Deixa eu ver aqui. 10 reais, tá, pessoal? Gente, eu não lembro se eu falei o preço da vermelhinha. A vermelhinha é 8 reais, tá, gente? Não lembro se eu falei. A próxima vai ser a peça 14. Esse shortinho lindinho aqui, ó. Branco da Hering. A etiqueta dele vai apontar um 40. Tá? Ele é um jeans branco aí. Excelente pra você ir na praia. Que é muito legal. Quem gosta de branco. Ou quem não mora no lugar que é onde a terra é vermelha. Que nem aqui, né, gente? Ele vai vestir um 40. A cintura dele é 80. Quadril 100. E o comprimento 29 centímetros, tá, gente? Daqui até a barra, ok? Ele é desfiadinho, ó. Como vocês podem ver. Tá bem gracinha, gente. 10 reais apenas esse aqui. O próximo vai ser um garimpo de marca. E, pras meninas que gostam de academia, vai ser a peça 15. Esse shortinho lindinho aqui, ó. Short saia, na verdade. Da Nike, tá, pessoal? Tá bem lindinho esse aqui, tá? Bem gracinha. A etiqueta dele aponta GG, porém ele não veste, tá, gente? Ele vai vestir um 42 aí, no máximo. Ele entrou em mim, eu fiz 44, mas ele ficou justo em mim, tá, gente? Então, eu acredito que vai ser um 42 aí. Ou um 40 que vai vestir melhor, ok? A cintura dele vai de 72 a 82. Assim, eu estiquei na mão, tá, gente? Ele entrou em mim. Eu tenho um pouco mais de cintura, mas lembrando aí que eu fiquei... É... Ficou apertado pra mim, tá? Então, a cintura vai de 72 a 82. O quadril, 102. E o comprimento, 31. Tá, gente? Ele até cede mais, mas ficaria apertado, tá, gente? Tá bem lindinho esse aqui. Tá 10 reais apenas. Da Nike, hein, pessoal? Tá muito gracinha esse aqui. As meninas que gostam de short saia. Vamos ver aqui. Gente, peça 16. Vai ser essa blusinha basiquinha lindinha aqui, ó. De malha, ela tá semi nova, pessoal. Ó. Tem esses detalhinhos em renda. Tá bem gracinha. Malinha aí. Ela veste um M, segundo a etiqueta. O busto dela vai de 80 a 90. Cintura de 70 a 80. E o comprimento de 53 centímetros, tá? Tá muito lindinha essa aqui. E... Ela tá saindo por 10 reais, tá, pessoal? Tá semi nova essa aqui. Tá bem gracinha. A próxima peça vai ser um vestido. Peça 17. Vai ser esse vestido lindão aqui, ó. Ele veste um tamanho plus, tá, gente? Vou falar as medidas dele pra vocês. Gente, esse vestido, ele é de usar... Ele é aquele vestido solto, tá? Então, mesmo que você tenha um pouco menos... Do que as medidas que eu vou falar. A menos que seja o busto, tá? Mas o restante é porque ele é de usar mais... Larguinho mesmo, tá, gente? É o modelo dele. Ele vai vestir um tamanho plus aí. Não sei exatamente o tamanho, tá? Vou falar bem a real pra vocês. Mas eu acredito que ele já se enquadre no plus, ok? O busto dele, 124. A cintura, 140. Eu coloquei. É, porque ele é... Que nem eu falei pra vocês, ele é daquele estilo que vai abrindo, tá? É... O quadril, 150. E o comprimento, 107, tá? Então, se você tiver... Mesmo que você tenha menos, gente... Tipo assim, ó. Três, quatro dedos a menos... Ainda dá certo, porque ele é um vestido de usar mais larguinho, tá? Pra gestante, então, fica perfeito, pessoal. Fica bem legal. Ele tá por 10 reais apenas. A cor dele tá legal. Ele tá bem bonitinho, tá? Ele é... Esse aqui é a etiqueta, tá, gente? Esse aqui, gente, ele vai ser uma cor meia bordô, tá? Tá bem gracinha. 10 reais apenas. Bem fresquinho. A próxima peça vai ser... Peça 18, gente. Essa bermudinha lindinha da Maria Valentina. Tá, ó. Aqui tá... Tá tortinho aqui, mas ele é de dobrar, tá, gente? Aquele... Certo, ele ficou nessa posição e parou, tá? Mas ele é assim. É... Ele é uma bermudinha, um shorts mais alongado, né? Maria Valentina. Acredito que vai vestir um 38. Tá? O tamanho dele. Por causa das medidas, tá, gente? É... Cintura 72, quadril 92 e o comprimento 42, tá, gente? Tá bem bonitinho. A cintura dele vai ser alta, tá, pessoal? Cintura alta aí pra vocês. Ok? Um dizinho mais grossinho, mais reforçado. Maria Valentina pra vocês. E esse aqui tá por... 10 reais apenas, tá, gente? Só 10 reais. O próximo vai ser uma bermuda também. Porém, agora vai ser uma bermuda mole. É... A peça 19. Esse shorts lindão aqui, ó. Ele tá num tamanho plus também, tá, gente? Tá bem lindinho. Ele é um verde, claro. Ele é caneladinho, como vocês podem ver. Tem um elastiquinho aqui, ó. E ele é de usar mais soltinho, tá? Ele tem bolso, tá bom? Tá bem lindão esse aqui, gente, ó. Vou falar a medida pra vocês. Eu acredito, pessoal... Deixa eu ver aqui. Gente, ó. A etiqueta dele tá falando G3, o tamanho, tá? A etiqueta fala G3. É... A cintura vai ser 102. O quadril, 128. Lembrando que ele é de usar soltinho, tá? Mesmo que você tenha menos quadril, um pouco. Tá? Ainda fica... Ainda assim fica legal. É... O quadril é 128. E o comprimento é de 55 centímetros. Ele vai ficar no joelho, né? Vai ficar no joelho, um pouquinho abaixo do joelho aí. Tá bom? Tá bem lindinho. Tá por 10 reais. Esse aqui tá semi-novo, tá, gente? Ele é um algodão, tá? Ele é um algodão e ele tem um pouquinho de lycra aí. Um pouquinho de elastano, ok? Tá 10 reais. É... A peça 20. Vai ser essa blusinha lindinha aqui, ó. De malha fria. Ela é uma blusinha mais alongada. Eu acho que eu posso chamar de vest-leg. Tá? Tá bem gracinha, tá, gente? Uma estampa meio de... Acho que de cobra, né, pessoal? Uma estampa meio de cobra aí. Ela é aquela malinha fria, deliciosa. Ela vai vestir um G aí. O busto dela, 106. A cintura, 100. E o comprimento, 74. Tá, pessoal? Tá bem gracinha essa aqui. E ela tá saindo por 10 reais também, tá, gente? Tá bem bonitinha. Próximo vai ser um vestido. Peça 21. Esse vestidão aqui, gente... Não sei se vocês vão conseguir ver a real beleza dele. Mas ele é um vestido longo, tá, gente? Ele vai até no pé. O... A parte do decote dele aqui é ajustável. Você ajusta ali, né? Ó. Dá até pra você pôr um alfinetinho. Se você quiser estreitar mais o decote. Ele é todo em malha fria. Ok? Ele veste muito bem. Eu já provei ele. Ele fica muito lindo no corpo, tá, pessoal? Principalmente se você for mais alta aí. Eu tenho 1,75. Ele ficou bom pra mim. No comprimento. Tá? Tá bem lindo esse aqui, tá, gente? Principalmente por essa parte do decote aqui que é traspassado. Ok? É... Malha fria, como eu disse pra vocês. Ele vai vestir um tamanho G aí, por aí. O bosto dele, 100. É... Cintura, 94. O quadril, 120. E... O comprimento dele, 144, tá, gente? 1,44. Tá muito lindo esse aqui, pessoal. Muito lindo mesmo, tá? Bem gracinha. É lindinho esse que tá por 10 reais, tá, pessoal? Bem bonito. No corpo, gente, ele fica maravilhoso. Só não provei aqui pra vocês, porque daí eu ia ter que ficar virando a câmera, tá? Porque daí não ia... Dá pra ver a parte de baixo. Mas fica muito lindo. Quem gosta de oncinha aí, ótima pedida. É... Vamos ver aqui. Peça 22, gente. Vai ser esse vestidinho lindinho aqui, ó. Olha que graça essa estampa, pessoal. Ele vai vestir um G aí também. O busto dele é 106. A cintura, 96. O quadril, 112. E o comprimento, 88, tá, gente? Ele tem um tulezinho. Eu tô até mostrando ali ao contrário. Deixa eu só ver em que altura que ele vai ficar. Ó, pra mim, ele ficou... Dois dedos acima do joelho. Mas eu tenho 1,75, tá, gente? Se você for mais baixinho um pouco aí, ele vai ficar num tamanho legal, tá? Vai ficar no joelho um pouquinho maior. Tá? Ele tem um tule. Ele tem esse botãozinho lindinho aqui atrás, ó. Olha a estampa dele. Ele tem um pouco de lycra aqui também, tá? Ele é tipo um algodão com lycra. Tá uma graça, gente. Tá uma graça mesmo. Esse aqui tá por 10 reais apenas. Tá muito lindo. O preço máximo hoje... Eu não sei se eu comentei com vocês, mas é a partir de 7, preço máximo 10 reais, tá, gente? Precinho bem legal que a Mames fez aí pra vocês, tá? É... Vamos ver aqui. Peça 24, gente. 24? Não. Peraí, pessoal. Peça 23, na verdade. Peça 23. Vai ser essa blusinha maravilhosa aqui. Gente, pensa num tecido. Ela é uma malha fria, mas parece que ela é uma malha fria evoluída. É um tecido assim, eu não sei dizer pra vocês, mas é um tecido mais gostoso ainda que a malha fria. Ele é no mesmo sentido, mas parece que é uma malha fria de uma qualidade superior, sabe? É malha fria do mesmo jeito, mas parece que é superior. Eu gostei mais desse toque aqui. Tá uma delícia. Ele veste um G, 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 depende da sua medida. O busto 108, a cintura 102 e o comprimento 58, tá, gente? Tá muito lindinha essa aqui. Olha que graça. Olha essa estampa que maravilhosa. E fora o tecido, né, gente? Que não tem como vocês saberem aqui, só pelo que eu tô falando aí. Mas, pensa num tecido gostoso. Essa aqui tá por... Deixa eu só ver aqui, gente. Essa tá por R$8, tá, pessoal? R$8 apenas, tá? A próxima vai ser... A peça 24. Agora vai ser a peça 24, gente. É... Essa blusinha lindinha aqui de botões. Ela é de algodão. E ela é alongadinha, tá, pessoal? Tá bem gracinha. Ela tá por R$8, antes que eu esqueça. O busto dela vai ser 94. Eu acho que ela veste um M aí, tá, gente? O busto é 94, a cintura é 90 e o comprimento é 70, tá, gente? Ela é mais compridinha aí, como vocês podem ver. Tá muito linda essa estampa, gente. E ela é de botãozinho, tá? Pra quem gosta dessas blusinhas, tá muito gracinha. R$8 só. A próxima vai ser uma camisa. Vamos ver aqui. Peça 25, essa camisa azul lindona aqui, ó. Super classicona aí. Olha que graça, gente. Tá muito lindona essa aqui. Opa! Gente, ó, tá faltando um botão. E eu não percebi, tá, pessoal? Eu não percebi mesmo. Agora que eu fui mostrar ela de frente, que eu percebi, tá? Olha, gente, que mico. Ó, deixa eu falar pra vocês. Se você tirar esse botão daqui, fica igual daí, tá? Porque aqui não tem nem sinal. Eu não vi nenhum sinal do botão aqui. Às vezes até esqueceram de pôr na fabricação, porque eu não vi nenhum sinalzinho, tá? Qualquer coisa dá pra tirar. Simplesmente tirar, porque isso aqui não é um bolso de verdade, tá? É só um enfeitezinho. Gente do céu, agora que eu acabei de ver mesmo. Aí tem esses detalhinhos lindinhos, babadinhos, ó. Ela vai vestir um G, nem falei a etiqueta... A etiqueta não. Nem falei as medidas pra vocês. Gente do céu. É o busto 108, cintura 98 e o comprimento 60, tá? Ela vai vestir um G ou até um GG, depende aí da sua medida, ok? As mangas dela tão maravilhosas também. Vai ser um 3 quartos a manga dela, né? Gente do céu, como que eu não vi isso? Eu medi o negócio, eu só vi porque eu mostrei de frente agora. Acontece, né, pessoal? Às vezes a gente vê tanta coisa que acaba ficando meio... É... Meio automático, né, gente? Essa aqui tá saindo por... Vamos ver aqui. Gente... Eu faço essa aqui por R$8,00 pra vocês, tá? Eu ia colocar R$10,00. Eu vou fazer por R$8,00 aí pra vocês, tá bom? Tá bem lindinha. Gente do céu, cada mancada. Vamos ver aqui. É... Peça R$26,00. Gente, vai ser essa blusinha lindinha aqui, ó. Floridinha. Corzinha mais clara. Olha que graça, gente. Essa aqui vai vestir um M. O busto dela R$92,00, a cintura R$90,00 e o comprimento R$61,00, tá? Ela é compridinha também, não tanto quanto a preta, mas é compridinha, tá? Os botões dela eu achei super delicados. Tá bem gracinha, ela tem dois bolsinhos ali na frente. Tá muito lindinha essa aqui, gente. Bem gracinha mesmo. E essa tá saindo por R$10,00, tá, pessoal? Eu tenho até que anotar ali que eu alterei o preço da camisa. Mas eu acho que eu não tenho nenhuma caneta aqui perto. Mas depois eu anoto. É... Vamos ver aqui. A peça R$27,00, pessoal, vai ser essa bermuda lindona aqui, ó. Da marca Trama. Uma marca super legal aí. Ela é tipo um brim aí, tá? Tá na cor goiaba. Tá muito linda essa aqui, gente. Muito linda mesmo. É... Ela tem até um rebitezinho, um detalhinho. Olha que lindo, gente. Olha que capricho. Eu acho muito legal essas peças que tem esses detalhes pequenos, assim, com entalhe. Fica muito lindinho. Faz toda a diferença, né? Eu não sei se vocês são assim também, mas eu acho muito legal quando tem algum detalhezinho diferente na peça. Essa aqui, gente, a cintura dela tá apontando um 40 etiqueta, tá? E a cintura vai ser um 82, o quadril 100 e o comprimento 41. Ela é tipo uma bermudinha, tá bom? É... O cos dela é alto. Pessoal, ela aponta 40, mas eu acho que até um 42, dependendo das suas medidas aí, entra também, tá, gente? Eu achei ela um 40 grande até. Tá bom? Essa tá por R$10,00. Deixa eu só pôr aqui, senão eu vou acabar derrubando. É... Hora de virar a página. Lembrando que pro YouTube lembrar aí de você mandar as notificaçãozinhas, tá, gente? De repente você não recebe notificações, que tá tendo vídeo e tal, dá uma olhadinha, checa se o sininho tá ativado, se todas as notificações estão ativadas ou se só algumas, tá? Tem que colocar em todas, que daí você recebe todas as notificações. Deixa o joinha aí pra ajudar a gente e pro YouTube ver que você tem interesse também nesses vídeos, tá, pessoal? Deixa o comentáriozinho aí, se você puder. Nem que seja um boa noite, um bom dia, uma boa tarde, né? O horário que você estiver vendo a gente aí, tá bom, pessoal? Alguma coisa que você queira ver, né? Como eu sempre falo pra vocês, a gente tá sempre atento aí aos comentários, tá bom, gente? Muito obrigada. Os não inscritos, peço que você se inscreva aí. Não se esquece de se inscrever, senão você vai acabar esquecendo de novo, hein? Gente, é peça 28, vai ser essa blusinha lindinha aqui, ó. Olha que graça essa estampa, gente. Listadinha. Esse tipo de lista é maravilhoso, né? Deixa a gente até mais esbelta, né, meninas? Olha que linda. É um tecidinho fininho, tá? É da marca Viva. Ela tá apontando um 40, etiqueta, vai vestir um M aí. O busto, 94, cintura, 96 e o comprimento, 59, tá, gente? Tá bem lindinho, o tecido bem leve, tá? Bem gostosinho. Uma graça, gente. E essa aqui tá por R$8,00. Gente, eu espero que eu não esteja esquecendo de falar os preços, pessoal. Porque por hoje ser promoção, eu sempre associo que é um preço só, né? Que é de R$10,00. Hoje a gente tá fazendo um pouco diferente, então, às vezes, eu posso acabar esquecendo. Peça R$29,00, gente. Vai ser essa blusinha lindinha aqui. Olha que graça, gente. Além de ser malha fria, ela tem esses botõezinhos super charmosos. Ela tem esse decotinho V, ela é regatinha. E ela veste 1G. Aí, gente. Até rimou, pessoal. O busto dela, 104. Cintura, 102. E o comprimento, 65, tá, gente? Tá bem lindinha essa aqui. E ela tá saindo por R$8,00 apenas, gente. Só R$8,00. Tá bem bonitinha. A próxima, tenho certeza que muitas vão gostar. Porque eu sei... Porque eu sei que tem muitas amantes de lese aqui, né, gente? Ó, peça 30 vai ser essa blusinha de lese aqui, maravilhosa. Nessa corzinha verde. Olha que linda, gente. A maioria das lese que aparece pra gente é branca. E dessa vez apareceu uma verdinha. Olha que gracinha. A etiqueta dela aponta o GG, mas ela não veste, tá, gente? Ela vai vestir um M aí. O busto dela, 92. Cintura, 86. E o comprimento, 56, tá, gente? Olha que lindinha, pessoal. Você pode usar a manguinha mais assim, né? Ou, se não, normal. Né, gente? Tá muito lindinha essa aqui. Sem contar que é de lese, né, gente? É um charme. Tá bem gracinha. E essa tá saindo por 10 reais, tá, gente? 10 reais aí pra vocês. Próximo vai ser uma bermuda. Bermuda não, vai ser um... Peça 31, né? Vai ser tipo um corsário, tá, gente? Acho que é corsário que fala. Ou Maria João, né? Eu já ouvi falar muito em Maria João, tá? Ele vai ser abaixo do joelho. Ele vai ser um... Como se fosse um shorts midi, tá, gente? Tá bem gracinha. Bem lindinha, ele é da marca Zampers, tá? A etiqueta aponta 48, mas ele não veste. Ele vai vestir um 44 aí, tá, gente? Eu acredito que é um 44 que ele veste. Cintura, 84 pelas medidas que eu falo isso, tá, pessoal? Quadril, 110 e... E o comprimento dele é 69, tá, gente? 69. Ele tem lycra, mas é mínimo, tá, gente? Mínimo mesmo, bem pouquinho, tá? Não é aquele negócio seco que não estica nada, mas ele também não é... Ele não tem aquela lycra, tá, gente? É bem pouquinho. E ele tem esses detalhinhos aqui na barra, ó. Ele tá bem pretinho, tá, gente? Pode ser que esteja distorcendo aí um pouco a cor, tá? Mas ele tá muito lindo, ele é da Zampers, a marca boa aí, tá? Tá bem legal. Ele vai ser tipo um corsário mesmo. Ele vai ser abaixo do joelho. Ele vai ficar no meio da canela. Pelo menos na minha canela ele vai ficar no meio. Se você for mais baixinho, ele vai virar uma cigarrete aí. Ó, gente, tá bem gracinha. Bem lindinho. Tá R$10,00 esse aqui, tá, pessoal? O próximo vai ser esse shortinho de academia aqui, a peça 32. Ele vai ser numa cor azul escuro aí, tá? Ó, tá bem lindinho ali da marca Viva. A etiqueta vai apontar um 42. A cintura dele, eu medi esticando e sem esticar o elástico, tá? É 70 a 80 a cintura dele. Quadril, 102 e o comprimento 31 centímetros, tá, gente? Tá bem bonitinho pra você dar aquela corridinha de manhã, ó. Ele tem esse detalhe verde piscina aqui, ele é azul escuro. Tá muito lindinho, ele é um tactilezinho, né? Gente, olha que legal esse detalhinho aqui. Ele tem um zíper, ele tem um bolsinho pra você guardar o seu rico dinheirinho aqui atrás, hein, gente? Olha que legal. Tá muito gracinha, tá por R$10,00 apenas, tá? Tá bem bonitinho, gente. Olha que graça. Pra você dar aquela corridinha de manhã aí pra academia, né? Tá muito bacana. A próxima, gente, vai ser a peça 33. Essa blusinha de voal aqui, olha que graça, gente. Que poderosa. Ela é voalzinha, tá? Tem um certo nível de transparência aí. Tem esses detalhes na face do tigre aí. Olha que linda, gente. Dá um efeito super legal aí, tá? A parte de trás tem essa renda aqui. Ela vai vestir aí um G, tá, pessoal? O busto dela, 108. A cintura, 104. E o comprimento, 65. Dá pra você colocar ela como uma vestilegue, tá? Pra você dar aquela caminhadinha também. Ela tem essa rendinha aqui atrás. Eu coloquei a mão aquela hora porque eu não tava conseguindo ver por causa da luz, tá, gente? Tá bem gracinha essa aqui. Ela tá saindo por só R$7,00, gente. Olha que bacana esse preço, pessoal. Ela tem um fiozinho puxado ao outro, tá? Mas é a coisa mínima. Vou aproximar aí pra vocês verem. Acho que aqui perto do nariz tem um. Mas é bem pouquinho, tá, gente? Mal dá pra perceber, tá? Tá muito lindinha essa aqui. Tá por R$7,00 só. Muito levinha. Vamos ver aqui. A próxima, gente, vai ser a 34. Essa blusinha da John & John aqui. Não sei se vocês vão conseguir discernir aí. Mas é da John & John, tá? Tá bem lindinha. Ela tá numa cor mais roxa aí. E ela realmente tem esse aspecto mais desgastado a cor, tá, gente? Agora, eu não vou saber dizer pra vocês se é da peça ou se ela já deu uma desgastada na cor. Essa tá por R$7,00 também, tá? Ela não tem furo, tá, gente? Ela só tá desgastadinha um pouco a cor. Pra você usar em casa, pra você bater dia a dia, né? Tá bem legal. O busto dela, 108. Cintura, 110. E o comprimento, 59, tá? Tá bem gracinha, tá? Da John & John aí pra vocês. Tá bem lindinha. A próxima, gente, vocês vão gostar. Eu achei muito chiquezinha. Vai ser a 35. Essa lindona aqui. Olha, gente. É tipo uma... Acho que é uma bata. Dá pra chamar de bata, né? Ela vai vestir aí um M. O busto dela, 96. A cintura, 94. E o comprimento, 65, tá? Ela tem essas pedrarias lindonas aqui, ó. Olha que graça, gente. Tá muito lindinha. Ela é um algodãozinho. Uma galonga aí, como vocês podem ver. Ela tá por 10 reais, tá, pessoal? Tá bem bonitinha, tá, gente? Pra quem veste um M. E aí, tá muito bem vestida. Gente, olha que linda. Bem gracinha, 10 reais. Tamo acabando já, pessoal. Fiquem comigo até o final. Vou ver aqui. Gente, peça 36. Vai ser essa camiseta aqui. É uma camiseta de algodão, tá, gente? Tá na cor pink aí. Ela veste um GG. Mais compridinha aí. Pra você também dar aquela caminhada. Pra você, né? Fazer seu serviço de casa. Ou mesmo ficar em casa. Gente, pra ficar em casa, eu amo essas camisetas maiores, assim. Eu acho super confortável. Busto 108. Ela veste um GG, tá, gente? A cintura 106. E o comprimento 68, tá? Ela é bem compridinha. Tá bem lindinha essa aqui, tá, gente? E ela tá saindo por 7 reais, tá, pessoal? Só 7 reais. Essa aqui ela não tá desgastada. Ela tá bem bonitinha, tá, gente? Bem gracinha mesmo a cor dela. Da marca RISC. A última, gente, vai ser essa leg maravilhosa aqui. Olha, gente, que gracinha. Essa leg, pessoal, eu vou contar pra vocês. Essa aqui ela vai vestir entre um 44 até um 48, dependendo das suas medidas. Por que que ela veste primeiramente um 4? Porque ela serve em mim, tá? Ela fica boa. Mas como ela estica, então eu acredito que ela veste até um 48 aí, dependendo. 48 menor aí, tá? A cintura vai de 88 a 98, o quadril de 102 a 118 e o comprimento é de 94 centímetros. Ela tem o cosalto, tá, gente? Tecido dela maravilhoso, tá? Ela não tá assim desgastada igual a outra. Eu mostrei pra vocês. A outra tá um pouquinho mais batidinha, né? Essa aqui tá bem legalzinha, tá, pessoal? Tá por 10 reais apenas. Tá bem lindinha, tá, gente? Bem gracinha mesmo. As meninas fazerem caminhada aí, né? Ficar à vontade em casa. E é isso aí, pessoal. Eu espero vocês lá no zap. Se tiver qualquer dúvida, manda lá pra mim, tá? E eu espero vocês, tá bom? Bom restante de semana aí pra vocês. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Até a próxima. E aí